Ele já derrotou nazistas, derrotou de novo agora com seu pai, derrotou um culto secreto, já enfrentou soviéticos, alienígenas, e nesse vídeo você vai conferir o resumão completo de todos os quatro filmes de Indiana Jones, mais curiosidades, pra se preparar para Indiana Jones 5. Então ó, vamos nessa! Os Caçadores da Arca Perdida Fala pessoal, eu sou o Pedro, e bom, lançado em 1981 e com direção do excelente Steven Spielberg, Indiana Jones os Caçadores da Arca Perdida começa em 1936, mostrando o arqueólogo Indiana Jones e explorando um templo antigo no Peru para pegar um ídolo dourado. Ele tira o ídolo do pedestal e coloca um saco de areia no lugar, mas como o saco ou era mais pesado ou era mais leve do que o ídolo, todo o local começa a desmoronar. Quando ele vai fugir, ele é traído pelo seu guia, o seu guia que foi interpretado pelo Alfred Molina, que faz o Doutor Octopus, e se vira nos 30 ali pra fugir do local, inclusive da enorme bola de pedra. E quando ele sai, ele percebe que seu guia foi morto por uma das armadilhas e recupera o ídolo. Só que na saída, ele é surpreendido pelo René Bellocchi, o seu grande rival, que conseguiu apoio dos locais para cercar o Indy e pegar o ídolo dele. Indy consegue escapar deles e chegar no seu avião por pouco e foge-lhe do local. E nessa cena, ele ainda revela que tem medo de cobra. E uma curiosidade bem interessante é que, inicialmente, o papel de Indiana Jones seria o Doutor Tom Selleck. Tem, inclusive, alguns vídeos dele fazendo teste e tudo mais, mas ele acabou recusando por conflitos na agenda. E após muito assistir, o Steven Spielberg finalmente convenceu o George Lucas a escalar o Harrison Ford como Indiana Jones. Bom, voltando, após as aventuras no Peru, ele volta a dar aulas na sua universidade. As alunas, inclusive, têm meio que um crush nele, mas, após a aula, ele é entrevistado por dois agentes da inteligência do exército americano. E eles revelam que Hitler e os seus nazistas estão atrás da grande Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi criada a mando do próprio Moses para guardar os Dez Mandamentos. É um objeto sagrado e muito poderoso. E caso os nazistas a encontrem, eles serão invencíveis. Só que a inteligência não contrata o Indy oficialmente. É mais uma missão secreta, na surdina, do jeito que ele gosta. Com isso, Indy viaja até o Nepal para conseguir um medalhão com um amigo. Um medalhão que vai o levar até a Arca. Mas chegando lá, descobrimos que seu amigo morreu e que o medalhão ficou com a filha dele, a Meryl, com quem Indy teve um caso há 10 anos atrás, mas partiu o coração dela. Eu preciso de algumas peças que seu pai conseguiu. Nunca quis magoar você. Eu era uma criança e estava apaixonada. Após eles ficarem lhe conversando, quando o Meryl finalmente vai dar o medalhão para Indy, eles bulçam surpreendidos por nazistas que chegam ali no local. Aí rola toda uma cena de ação, o local começa a pegar fogo e quando um dos nazistas vai botar a mão no medalhão, ele acaba queimando a mão, já que por conta do fogo o medalhão estava muito quente. E depois, os nazistas usam a mão do cara para achar a Arca, já que ela ficou marcada com o medalhão que estava quente. Mas quando o medalhão marcou parte da mão dele, eles começam a procurar, mas estão procurando no local errado. Em paralelo a isso, Meryl e Indy conseguiram sair dali e começam a procurar o medalhão. Meryl continuou com ele para que ele pagasse a sua dívida pelo seu local que pegou fogo. Só que, quando eles estavam no caminho para começar a procurar a Arca, eles são atacados pelos homens de Belok. E no meio disso, rola uma das cenas mais maravilhosas aqui do filme. Inicialmente nessa cena, Indy e o espadachim realmente iam lutar e iam duelar. Mas como nesse dia, o Harrison Ford estava passando mal, com a chamada caganeira, dá para ver na cara dele que ele realmente não estava bem, ele pediu para o Steven Spielberg encurtar essa cena, sugerindo que o Indy apenas atirasse no espadachim e fosse embora. Steven Spielberg gostou da ideia, modificou a cena e ela marcou a história do cinema. Mas a perseguição ainda não acabou, porque, eventualmente, Meryl e Indy acabam se dividindo e Indy acaba achando que Meryl morreu. Mas descobriremos mais pra frente que não, ela não morreu e foi capturada pelos nazistas. Pouco tempo depois, Indy se une com seu amigo Salah, não esse jogador do Liverpool, e sim esse Salah aí, e os dois unem o medalhão com o cajado e descobrem a localização exata da Arca Perdida. Indy, Salah e seus homens passam toda noite ali cavando o local certo da Arca da Aliança, e após muito tempo, eles finalmente conseguem achar a tão famosa Arca. Eles vão lá, tiram a Arca ali do poço, Salah sobe, mas quando o Indy vai subir, eles são surpreendidos por Belok e os nazistas, que estão trabalhando juntos. O oficial nazista joga Meryl ali no Poço das Almas e deixa Meryl e Indy ali trancados pra morrer no poço, enquanto eles vão embora com a Arca. Mas como estamos falando de Indiana Jones, ele e Meryl conseguem sair rapidamente ali do poço. Mais tarde, eles descobrem que a Arca está escondida em um dos caminhões dos nazistas, e após lutar e matar alguns deles, Indy consegue pegar o caminhão, fugir dos nazistas e encontrar o Salah ali em um cais, onde colocariam a Arca em um navio e levá-la até Londres. Tava tudo bem até aí, Indy e Meryl estavam lá daquele jeito, e o Indy tem uma tática bem interessante pra conseguir o beijo de uma mulher. Ai, que droga, Indy! Você... Onde é que não dói? Aqui. Aqui. O miserável é um gênio! Só que, como felicidade de pobre dura pouco, no dia seguinte, o navio deles é invadido pelos nazistas, que ameaçam explodi-lo caso eles não lhe entregassem a Arca e o Indiana Jones. Como o Indy não apareceu, eles pegam a Arca e pegam a Meryl, pegam ela, pedido do Beloc, que estava meio que a fim dela, e descobrimos que Indy não apareceu, porque ele se filtrou no navio dos nazistas. Quando eles estão bolando um plano para levar a Arca até Berlim, o Beloc primeiro sugere que eles abram a Arca antes em um local seguro, para ver se realmente os tesouros prometidos estão ali, e o chefe dos nazistas acaba aceitando. Só que, no meio do caminho para o local seguro, Indy encontra e ameaça explodir a Arca caso Meryl não seja liberada. Mas, como ele estava blefando, logo depois ele também é capturado pelos nazistas. De noite, quando Indy e Meryl estavam ali amarrados vendo tudo, os nazistas realmente abrem a Arca, e, de fato, não tinha nenhum tesouro ou algo assim. Na verdade, tinha apenas areia. E quando, do nada, vários raios e trovões começam a aparecer, Indy manda Meryl fechar os olhos, e vimos vários espíritos saindo da Arca, matando cada um dos nazistas e também matando o Beloc. A cena em si parece de filme de terror, e vale a pena dizer que essa cena, com os efeitos da cara do maluco derretendo, foi feita com efeitos práticos. Não tem CGI, nada disso. Eles realmente estudaram bastante para fazer algo bem feito e algo bem legal, e o resultado ficou assustador. Então, estão de parabéns. Voltando, quando todos os nazistas são mortos e os espíritos voltam para a Arca, Indy e Meryl conseguem se soltar e meter o pé dali. Vimos Indy agora conversando com os dois detetives que o contrataram, sendo bem recompensado, e eles garantem que a Arca está em um local seguro e em um local secreto. A cena final mostra Indy e Meryl saindo para o encontro, e que a Arca, na verdade, está em um armazém, junto com várias outras descobertas arqueológicas. Só queria falar que esse filme inspirou o excelente jogo do Indiana Jones Lego, que, pô, cara, eu joguei muito quando eu era criança, também joguei o excelente Lego Batman. Nossa, PS2, pô, me divertia muito. Se você também jogou, deixa aqui nos comentários. Indiana Jones e o Templo da Perdição Lançado em 1984 e novamente dirigido pelo Steven Spielberg, Indiana Jones e o Templo da Perdição é um prequel, ou seja, ele se passa antes dos eventos do filme original. O filme se passa em 1935, mostrando Indy em um evento privado do Lao Tse, o chefe do crime ali de Xangai, enquanto também meio que curte o musical. O Indiana Jones foi contratado por ele para pegar um objeto que tinha cisos do primeiro imperador chinês, e em troca ele receberia um diamante. Só que Lao Tse não queria dar o diamante, ele queria passar a perna no Indiana Jones, e quando o Indy pega uma das cantoras do Lao Tse, a Willy, e diz que vai matá-la caso ele não receba o diamante, Lao Tse revela que tá tudo bem, e ainda revela que o drink que o Indy bebeu anteriormente estava envenenado. Antídoto. Para quê? Para o veneno que acabou de tomar, Dr. Jones. Só um ponto, mas eu não sei vocês, mas toda essa cena inicial lembra muito os filmes de 007, inclusive o terno que o Indy usa nessa cena se parece muito com James Bond lá do Sean Connery. O Steven Spielberg sempre teve o sonho de dirigir um filme do 007, mas como ele nunca conseguiu, ele colocou algumas referências bem legais aqui nos filmes de Indiana Jones, até trazendo o próprio James Bond original para o terceiro filme. É bem legal, assim como o seu like e o seu joinha aqui nesse vídeo, se você tá curtindo aqui esse resumão, cara, dá essa força. Esse vídeo deu um mega trabalho, e assim você me ajuda demais. De coração, muito obrigado. Aí rola toda uma confusão ali na festa, Indy pega o antídoto, pega o diamante, pega a Willy, e foge com a ajuda de um garotinho chamado Short Round, uma criança de 11 anos que perdeu seus pais, e Indy meio que acabou o adotando. Detalhe que nessa cena, esse garotinho de 11 anos estava dirigindo. O Short Round foi interpretado pelo ator Kei Hui Kuan, que após passar a sua face a criança, meio que sofreu bastante para conseguir novos trabalhos em Hollywood. Ele passou uns anos afastado da atuação, mas voltou com tudo, em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, ganhando um Oscar por esse filme, vai estar na segunda temporada de Loki, e ainda recontrou Harrison Ford recentemente, anos após o segundo Indiana Jones. Bom, os três conseguem fugir dali e chegar no avião para meter o pé. Só que esse avião era do Lao Tse, então, enquanto eles achavam que estavam voltando para casa normalmente, no meio do caminho, os pilotos desperdiçam todo o combustível, colocam o avião na direção para bater em um penhasco e metem o pé. Mas como estamos falando do grande Indiana Jones, ele usa os seus doms para salvar os três, e ainda usa um bote no meio disso. Após eles descerem ali no bote e continuarem andando, eles vão parar na aldeia indígena dos Mayapore. O lance foi o seguinte, várias crianças dessa tribo acabaram sumindo do nada, e sempre que uma criança voltava, ela voltava mais magra, desnutrida, toda machucada, e ainda roubaram deles um artefato muito importante. Então eles vão lá e propõem para Indy uma nova aventura. Ele vai ser um herói, vai achar a pedra roubada, e também vai achar as crianças desaparecidas. E claro, Indy vai lá e aceita. Os aldeões falam para Indy ir até um palácio ali perto, porque eles desconfiam que eles roubaram a pedra. E chegando lá, após uma cena bizarra do pessoal comendo animal vivo, e até comendo cérebro de macaco, temos uma explicação do que está acontecendo. Cérebros frescos de macaco. Existe um culto chamado Thugs, que muitas pessoas achavam que estava em um instinto, mas na verdade eles estão ressurgindo aos poucos. Eles realmente roubaram a pedra dos Maiapori. Eles fizeram isso para uni-la com outras quatro pedras douradas, e assim conseguirem um poder absurdo. E eles também sequestraram as crianças, para forçá-las a trabalhar para eles, e achar as outras pedras que estão faltando, para literalmente fazê-las de escrava. Após o jantar, enquanto Indy e Willie ficam naquele vai e vem, porque um quer pegar o outro, mas um não quer tomar o primeiro passo, quando cada um vai para o seu quarto, Indy é atacado de surpresa por um assassino que estava escondido. Após conseguir derrotá-lo com a ajuda de Short Round, que acordou devido aos altos barulhos, Indy começa a analisar o quarto de Willie, para ver se lá também não tinha nenhum assassino escondido. Só que nessa, ele acabou achando uma passagem secreta no quarto dela, e ele achou a passagem fazendo isso aí. Ei, eu estou aqui. É muito adulto. E quando eles exploram ali a passagem secreta, eles acabam indo parar e acham os cultos secretos dos Thug, e ainda os vem agindo, porque, cara, é mó doideira, é mó bizarrice. Só que, quando o Indy vê as crianças escravizadas e tenta ajudá-las, tacando a pedra em um dos soldados ali dos Thugs, os três acabam sendo encontrados e sendo capturados. Com isso, os Thugs meio que forçam o Indy a engolir um líquido, e ele agora passa a ser controlado pelos Thugs. Agora, como um Thug, Indy os ajuda a colocar o Willie no fogo, a colocar no fogo para morrer mesmo, mas, com a ajuda de Short Round, que meio que queima ele, Indy recupera sua memória, volta a ser o Indiana Jones, derrota alguns Thugs e consegue salvar a Willie. Willie! Willie! Sou eu! Eu voltei! Os três vão lá e, bom, metem o pé do templo, mas, antes, no caminho, até libertam as outras crianças que estavam sendo escravizadas. Aí, após toda uma cena de perseguição bem legal ali no túnel, a caverna começa a ser inundada e os três conseguem fugir dali. Mas, como a sorte de pobre dura pouco, quando eles estão indo embora ali do templo, eles acabam se dividindo. Willie e Short vão para um lado e são capturados pelos Thugs, enquanto o Indy vai para o outro os encontrando na ponte, onde ele também está sendo encurralado pelos Thugs. Só que o Indy, ao invés de sair enfrentando cada um dos Thugs, ele usa aqui o cérebro. Ele pede para Short Round e Willie segurarem firme e, BUM, corta a corda ali da ponte, fazendo vários Thugs virarem almoço de crocodilo. Mas não todos, porque como Short e Willie seguraram na ponte, eles estão bem, e Indy fica cara a cara com o líder dos Thugs, que queria derrotar o Indy e pegar as três pedras de volta que Indy tinha roubado. Então, Indy vai lá e recita um ritual que faz com que essas pedras meio que ativassem. As fazendo pega fogo e, com isso, a bolsa do Indy rasga, aí cai a primeira pedra, cai a segunda e, quando vai cair a terceira, o líder dos Thugs bota a mão nela, acaba se queimando, se solta da ponte e acaba virando almoço. Mas, quando o Thug soltou a pedra, ela magicamente parou de queimar. Então, onde foi lá, pegou a pedra e botou no seu bolso e guardou de volta. Aí, ao final, eles são ajudados pelo exército, eu acho que era o exército, e voltam para a tribo dos Maiapori, voltando com as crianças desaparecidas e devolvendo para eles a pedra roubada. E o filme termina com o Indy e o Will dando aquele beijão. E uma curiosidade bem legal é que a Will aqui nesse filme foi interpretada pela atriz Kate Capshaw, que é simplesmente a esposa do Steven Spielberg. Eles, na verdade, se conheceram enquanto faziam aqui o filme, foram se aproximando, foram ficando próximos e estão casados até hoje, desde 1991. Indiana Jones e a Última Cruzada Lançado em 1989 e novamente dirigido pelo Steven Spielberg, se preparam porque esse filme aqui é excelente 10 de 10 mesmo, Indiana Jones e a Última Cruzada começa em Utah, no ano de 1912, mostrando o jovem Indiana Jones junto com sua tropa de escoteiros descobrindo um grupo de ladrões que estavam roubando um crucifixo, que ele acredita que pertencia ao museu. Então ele vai lá, pega o crucifixo e mete o pé, passando nesse meio tempo por um trem cheio de animais e quando ele vai chegar em casa e mostrar para o seu pai, logo depois, o xerife aparece, pega o crucifixo do Indy e dá para o chefe do grupo de ladrões. Hoje você perdeu. E o legal nesse início é que vimos a introdução de várias coisas icônicas do Indiana Jones, como, por exemplo, ele usando o chicote pela primeira vez para se livrar de um leão, como ele conseguiu a cicatriz no seu queixo, ele tendo medo de cobra e também como ele passou a usar o seu clássico chapéu. E duas curiosidades bem interessantes sobre essa parte inicial. O Indy ser escoteiro aqui no filme vem do próprio Steven Spielberg que também era escoteiro na sua infância e ele mais novo foi interpretado pelo River Phoenix, o irmão do ator Joaquin Phoenix que foi indicado para o papel pelo próprio Harrison Ford após trabalhar com ele no filme A Costa do Mosquito. Agora, nos dias atuais, o filme se passa no ano de 1938, dois anos após o primeiro filme. Após dar a sua aula, um cara chamado Walter Donovan conta para Indy que seu pai Henry Jones acabou desaparecendo enquanto procurava o Santo Graal. O Santo Graal é um mega tesouro, a taça em que Jesus bebeu o seu último vinho e também que tinha o seu sangue quando ele foi crucificado. Vida eterna, Dr. Jones. O dom da juventude para quem quer que beba do Graal. A gente descobre, ao longo do filme, que o rei estava atrás do Santo Graal para não deixá-lo cair nas mãos dos nazistas, que voltam aqui, como viu longe do filme, porque caso os nazistas tenham acesso ao Santo Graal, eles poderiam usá-lo para dominarem o mundo. Com isso, Indy viaja até Veneza para saber mais sobre o paradeiro do seu pai e lá ele encontra a antiga parceira dele, a Elsa. Após explorar, eles acham a localização do Santo Graal e a deixam anotada em um diário, até fugindo logo depois, em uma sequência bem irada, de um grupo que protegia o Santo Graal. E após salvarem o líder deles, ele descobre que o Henry está preso em um castelo na Áustria. Então, Indy e Elsa vão lá para resgatá-lo. Quando o Indy e Henry se encontram, Harry quebra um vaso raro na cabeça dele, no susto, né, dele ser o invasor. Mas aí o Indy revela que tá tranquilo, tá tudo bem. Final do século XIV, dinastia Ming. Isso me parte o coração. Quase partiu a minha cabeça, pai. Não se preocupe, eu estou bem. Graças a Deus. É falso. Só que, quando eles se encontram, os nazistas também aparecem, já que o castelo estava sob comando deles. E aí temos a revelação de que a Elsa estava trabalhando para os nazistas esse tempo todo, mesmo tendo dado uns pegas tanto no Indiana Jones quanto no Henry Jones. Eu não me esqueço o quanto foi maravilhoso. Obrigado. De certo modo, fui sim. Só um detalhe é que, tirando o fato da química dele ser excelente, é curioso o fato do Sean Connery ser pai do Harrison Ford, sendo que o Sean Connery é apenas 12 anos mais velho do que Harrison Ford na vida real. Quer dizer, né? Ele era, porque ele veio a falecer em outubro de 2020, deixando um enorme legado como James Bond e como Henry Jones. Mas não apenas elas, mas também o Walter, que contratou os dois Jones para ir atrás do Santo Graal, também estava com os nazistas. Então eles amarram os Jones, pegam o diário e os deixam ali para morrer. Mas como eles são os Jones, eles, boom, conseguem escapar. Agora, eles vão até Berlim, onde lá, Indy pega o diário de volta e quando na saída ele se esbarra com Hitler, Hitler autografa o diário achando que Indy era um fã, sem saber que o diário continha a informação de que ele tanto queria. Para fugirem dali, eles vão embora em um balão, com Indy se fantasiando de cobrador para conseguir embarcar de boas e também para meter o pé nos nazistas. Não tinham bilhete. Mas no meio do caminho, eles percebem que o avião estava dando meia volta. Então eles pegam um avião e fogem ele dali e após uma cena bem legal, eles vão ajudar Marcus e Salah, aqueles personagens do primeiro filme que foram capturados pelos nazistas, que agora descobriram e estão indo até o Santo Graal. No meio disso, o Henry é capturado e é mantido ali preso junto com Marcus em um tanque. E novamente, após uma outra cena irada, cheia de cenas bem legais, eles conseguem derrotar o tanque e quando todo mundo achou que o Indy morreu e caiu junto com o tanque, acontece isso aí. Não, eu pensei que tinha perdido você, filho. Agora, com o diário de volta e com os quatro estando bem, eles vão ter o local exato para pegar o Santo Graal. Mas chegando lá, eles percebem que os nazistas chegaram primeiro. Só que chegar no Santo Graal não é nada fácil, porque primeiro, você tem que passar por três armadilhas e todo mundo que estava tentando acabava falhando e sempre acabava morrendo. Até que os Jones, Marcus e Salah são descobertos pelos nazistas e Walter atira no Henry, o deixando bem machucado, forçando o Indy a atravessar as armadilhas e ir até o Santo Graal, pois essa é a única maneira de achar a taça e salvar o seu pai. E ele consegue, mas chegando lá, ele encontra um dos três cavaleiros sagrados que protegiam o Santo Graal, que conta para Andy que tem vários cálices, mas apenas um é o verdadeiro. E esse cálice não pode sair do Santo Graal, é meio que uma regra. E se você pegar o cálice errado, você vai dessa para melhor, ou seja, ou você vai para o céu ou... Pois é. Quem também chega lá é o Walter com a Elsa. Ele pede para a Elsa escolher o cálice e dar para ele beber. Ela vai lá, escolhe e ele bebe, mas ela escolheu o cálice errado. Então, assim que ele acaba de beber, bum, ele foi dessa vida para sentar no colo do capeta. Não fica muito claro se a Elsa fez de propósito, mas aí o Indy usa a cabeça novamente e pensa numa coisa, se eles estão escolhendo o cálice de Jesus e Jesus era um cara humilde, não tem como esse cálice ser algo dourado, algo de prata, seria algo bem mais humilde, bem mais tranquilo. Então, com a ajuda da Elsa, ele vai lá, acha o cálice mais humilde, bebe e bom. Era o cálice certo. Indy vai lá, pega o cálice e usa para curar o seu pai, que, magicamente, é curado na hora e fica bem. Só que Elsa, atraída pelo poder do cálice, ignora o que o cavaleiro disse e tenta fugir dali com o cálice. Mas, ao fazer isso, todo o local começa a desmoronar e a Elsa acaba morrendo no meio do processo. Henry Jones Jr. Ah, eu gosto de Indiana. Esse nome nós botamos num cachorro. Recebeu o nome de um cachorro? Eu tenho muito boas lembranças daquele cachorro. Ao pós descobrimos por que o Indiana Jones se chama Indiana Jones, na verdade, Indiana Jones é apenas o seu nome de aventureiro, o filme termina com Indy, Marcus, Henry e Salah saindo vivo do Santo Graal e andando a cavalo ao pôr do sol em uma cena que podemos chamar de cinema com C maiúsculo. Lançado em 2008 e mais uma vez dirigido pelo Steven Spielberg, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal se passa em 1957, onde vimos Indy e o seu parceiro George Mack sendo capturados por um grupo de soviéticos liderados pelo Spalco, a Kate Blanchett. Ela os força a procurar uma caixa que tinha resto de um extraterrestre que foram parar em um hangar gigante onde estava, por exemplo, também a Arca da Aliança lá do primeiro filme. Eventualmente, após eles acharem a caixa, Indy é traído pelo Mack que foi comprado pelos soviéticos, ele consegue fugir e vai parar em uma cidade cenográfica que estava sendo usada para testes de bombas nucleares e consegue escapar de lá se escondendo em uma geladeira. Sim, isso mesmo que você ouviu. mais tarde, ele é confrontado pelo FBI que acha que Indy está com soviéticos, já que ele estava com o Mack que esse sim está com soviéticos. No dia seguinte, ele recebe licença indeterminado como professor e quando está no trem, ele é parado por um jovem chamado Mutch. O Mutch, também conhecido com o Sandwich Week lá de Transformers, comenta para Indy que o antigo colega dele e o seu mentor, o Harold Oxley, foi sequestrado após descobrir a caveira de cristal. Indy conta que essa caveira deve ser da cidade mística de Akator ou também de Eldorado e que devolver o crânio para o local certo onde ele foi roubado anos atrás vai ganhar poderes sobrenaturais, poderes psíquicos e os soviéticos querem isso para dominarem o mundo. Pela carta dele, minha mãe achou que ele estava maluco, que tinha ficado lelé. Aí ela foi procurar por ele, mas ele foi sequestrado e agora pegaram ela. O Mutch também conta que ele é filho da Meryl, aquela personagem biruta mais maravilhosa lá do primeiro filme que também foi sequestrada enquanto procuraram o Oxley. Então os dois partem uma jornada seguindo as pistas dela e vão até o Peru onde, após explorar, conseguem achar a caveira de cristal que é um crânio que se parece com a cabeça de Alien, mas pouco tempo depois eles são capturados pelos soviéticos. Como eu mencionei, os soviéticos querem a caveira para levá-la até o local certo em Akator e conseguirem poderes para a guerra contra os americanos. Aí no meio disso, eles se encontram com o Oxley e com a Meryl, que foram capturados pelos soviéticos e descobrimos que o Mutch, que o Shia LaBeouf, que o Sam Mutchwick, na verdade, é filho do Indiana Jones. O nome dele é Henry. Henry? O que é o nome? Ele é seu filho? Meu filho? Henry Jones III. E por que deixou ele largar os estudos? Não apenas isso, mas o nome dele não é Mutch, e sim Henry Jones Jr. III. Henry Jones original é o Sean Connery, Henry Jones Jr. II é o Harrison Ford e o Henry Jones Jr. III é o Shia LaBeouf. O Sean Connery, vale a pena dizer, queria aparecer aqui no quarto filme, não com tanta importância como foi no terceiro, por exemplo, mas ele iria aparecer em uma ceninha e tal, rapidinha, mas o próprio Sean Connery acabou recusando. Ele preferiu ficar mais de boa na sua aposentadoria e acabou que o seu personagem acabou sendo morto. Quem também morreu foi o Marcos, Marcos que ganhou uma estátua que depois ficou, né, sem cabeça. Mas bom, os quatro conseguem pegar a caveira e fugir ali dos soviéticos. Temos algumas cenas bem legais ali na floresta, o Andy socando cinco malucos enquanto dirige, o Munch espalco lutando enquanto o Shalabuff abre o espacate e depois o Shalabuff simplesmente vira o Tarzan. Após essa parte do homem macaco que não tem alma nem coração, temos a continuação da perseguição dos soviéticos. Eventualmente, Mac muda de lado e se une aos quatro e agora os cinco conseguem escapar dos soviéticos e chegarem no templo da caveira de cristal de Akator. Após desvendarem alguns mistérios e finalmente chegarem até o local certo, eles chegam lá e percebem que há vários artefatos antigos de várias civilizações mundiais. O Andy deduz que esses tal seres vieram para a Terra para estudar as diferentes culturas através dos séculos. E logo depois, os cinco entram em uma sala com treze seres interdimensionais de cristal, mas o um está sem a cabeça. Antes de Oxley ir lá e colocar a cabeça que estava faltando naquele corpo, Spocko e os soviéticos aparecem e rendem todo mundo. O lance foi o seguinte, quando o Mac disse anteriormente que era um agente duplo que estava fingindo que estava com os soviéticos, mas na verdade trabalhava para a CIA, ele estava mentindo e era ele também que estava espalhando os localizadores para que os soviéticos chegassem até eles. Que que você é? Um agente triplo? Não, mas menti quando disse que era duplo. E tão cercados, Spocko pega a caveira e coloca no corpo que estava faltando. E com isso, os seres interdimensionais passam a se comunicar com eles através do Oxley que ainda estava sendo possuído que promete recompensá-los por um presente incrível, já que eles trouxeram o crânio para o local certo. E a Spocko exige saber de tudo, saber de tudo mesmo. Como são seres de palavra, os três seres se unem e viram um ser só. Um alienês, ainda sejamos sinceros, que passam todo o seu conhecimento para Spocko, que não aguenta e acaba sendo desintegrada. Enquanto também ativa um portal para a outra dimensão, sugando todos os homens de Spocko, que após ser desintegrada, também é sugada. Indy, Meryl, Munch, Oxley e Mack conseguem fugir dali. Mas como o Mack é ganancioso e só pensa em dinheiro, ele fica pegando algumas relíquias antigas, mas fica para trás e acaba sendo sugado. Quando os demais saem do templo usando a água como elevador, eles veem uma mega nave especial aparecendo e indo embora, com o local logo depois ficando todo imundado e cobrindo os rastros. E vimos também nesse final que Oxley recuperou sua memória e voltou a ser quem ele era no passado. A palavra Yuga para ouro é dizer tesouro. Que para eles não era ouro, era sabedoria. No final, vimos que Indy e Meryl resolveram se casar. É dito anteriormente ao longo do filme que eles realmente iriam se casar no passado, mas cinco dias antes do casamento, Indy acabou desistindo. Mas agora, finalmente, ele rolou. Na cena final em si, vimos o chapéu de Indy indo parar nos pés de Mutch, mas quando ele vai botar o chapéu, BOOM, Indy aparece, o pega e ele mesmo veste o chapéu, sendo esse o final do filme. Ainda bem. E essa decisão do Mutch não vestir o chapéu e sim o próprio Indiana Jones, acabou sendo uma decisão acertada, já que, no geral, o quarto filme não foi muito bem recebido pela crítica, pelos fãs, a galera, no geral, não gostou do Mutch e é por isso que ele não estará em Indiana Jones 5. A informação foi confirmada pelo próprio diretor do filme, o James Van Gogh, mas acredito que, pelo menos, ele será mencionado e referenciado. Sei lá, em alguma cena, vou comentar brevemente cadê o Mutch e o que aconteceu com ele. Falando em Indiana Jones 5, foi confirmado que esse será o último filme da franquia. Será o último filme do Harrison Ford como Indiana Jones finalizando de vez a sua jornada, tendo até mesmo ele sendo rejuvenescido digitalmente, mostrando agora o Indiana Jones no período da Guerra Fria. O filme chega nessa quinta-feira, dia 29 de junho, nos cinemas. E, claro, vai ter vídeo aqui no canal. Vamos comentar com spoilers sobre o final do filme. Vai ter um outro vídeo só comentando os detalhes, easter eggs e referências. Então, se você é novo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para você não poder perder. Mas, bom, esse aí é o meu ranking dos quatro filmes de Indiana Jones. Não tem nenhum filme ruim. O primeiro e o terceiro são excelentes, enquanto o segundo e o quarto eu acho o mesmo nível. Mas, como eu achei o quarto filme mais divertido do que o segundo, eu coloco ele um pouco acima aqui no meu ranking. E, falando em ranking, qual é o seu ranking da franquia Indiana Jones? Deixa aqui nos comentários. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui! E aí